a tela, onde vai aparecer a minha cara, onde não vai aparecer, a gente vai descobrir isso no fim da gravação, Pedro Brás, se for viajar, deve estar começando a gravar também. Pedro Brás, que está na última semana dele morando em Minas Gerais, depois que ele curte o Rio de Janeiro no fim de semana, ele vai virar morador do bairro da Pedra de Sepetiba, que eu vou conseguir uma família para ele ficar por lá, e ele finalmente ser um árbitro do Rio de Janeiro, não tem jogo no Rio de Janeiro, mas pelo menos tem uma galera super gente boa. E aí o Brunão vai assumir a Marfan também. Mas, brincadeiras à parte, cara, queria agradecer a vocês, a gente já está aí com 16 pessoas, 16 pessoas no nosso estudo, e aí, pô, eu sempre ou dou um esporro no começo, ou falo alguma coisa, e hoje é mais uma dica para quem está vindo de fora, assim. Esse estudo acontece toda quarta-feira, há muito, muito tempo, e esse estudo, ele é aberto a todas as pessoas que queiram evoluir na arbitragem. Não importa, porra, se você é do Rio, se você é do Amazonas, não importa. Isso é para todo mundo. E aqui a gente sempre fez as paradas pensando na evolução. Sempre vem uma galerinha chegando a mais, aí teve o último pessoal aí, o Hugo da Bahia entrou, o Sakai, ele também não é tão antigo assim no nosso estudo. Então, assim, a galera viu que o que a gente faz é uma parada bacana para a gente evoluir como comunidade. Óbvio que o que a gente vai ver agora no nosso estudo foram os erros do fim de semana, tá? Eu conversei com o Sakai na segunda-feira, a gente, eu acho que, felizmente, estamos bem alinhados com muitas das coisas que a gente viu. E, assim, o meu propósito hoje é muito sobre o que a gente pensa como comunidade. É muito fácil eu chegar para vocês e falar assim, caraca, não marcaram o target. É muito fácil, todo mundo viu que foi target e não foi marcado. Mas eu acho que o principal é, pô, a gente como comunidade tem que passar a se ajudar, sabe? Depois do jogo, eu fui mandar mensagem para o Pedro, quando o Marcos teve jogo, eu fui mandar mensagem para o Marcos, quando a Jeane teve jogo, eu fui mandar mensagem para a Jeane. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com os outros árbitros, sabe? Pô, não tem como eu mandar mensagem para todos os árbitros depois do jogo, até porque eu não conheço todos os árbitros. Mas, assim, eu acho que esse processo da gente agora estar muito mais próximo, ter um grupo de estudo e tal, eu acho que é muito importante e, assim, a galera de São Paulo, a galera da Bahia sabe que pode contar com a gente, pode contar comigo. Pô, todo mundo hoje, eu acho que tem um acesso fácil ao meu número ou conhece, ou se não tem meu número, conhece alguém que tem meu número, pode mandar mensagem. Eu não me recuso a ajudar ninguém. Então, assim, a gente, como comunidade, precisa evoluir nessa parte de se ajudar também e chegar em alinhamentos que a gente pensa de um alinhamento nacional ou mais próximo disso, porque o Brasil é um país muito grande. Beleza? bom, para a galera que é nova, eu vou mostrar o vídeo da jogada, vou explicar algumas coisas e tal e aí depois a gente abre aí para alguma pergunta sobre a jogada e tal. A gente tem 17 vídeos e a gente tem muita coisa para ver. Beleza? Bom, vamos lá. Vou deixar rodando aqui. Tira o áudio que não tem muita serventia. O vídeo do Target, o que eu quero ver, eu não vou falar muito de mecânica e tal, porque mecânica de 5 é uma coisa que não é muito do meu feitinho. Mas eu acho que, assim, que a gente pode trocar uma ideia sobre identificar um Target. Beleza? Qual é o ponto aqui do Target? Primeira coisa é o seguinte. Ok. Eu não sei se é só aqui, mas está travando muito o vídeo. É, para mim também está. É, era um ônus do Skype. Travar muito o vídeo. Mas, por hoje, vamos tentando fazer alguma coisa relacionada a isso. Senão, semana que vem, a gente volta para o... Fecha o seu vídeo, cara. Fecha o seu vídeo. Tá, peraí. Vamos ver se melhora. Vou deixar rodando aqui. Vocês me falam se melhorou alguma coisa. Em tese, é menos envio de coisa do seu computador, né? Da sua conexão. Sim, sim. Mas acho que está... Cadê o optimário? Acho que está aparecendo o jogo do Vini, cara. No final de semana, sabe? Aham. Estava bem que botado. Estava aparecendo um slideshow. Tá. Tranquilo. Eu vou... Tem a playlist, né? Tem a playlist lá também. Eu vou... Vou parar nesse momento aqui para a gente poder identificar. Primeira coisa. Esse jogador, ele ainda está no processo de receber a bola. Ele é um jogador indefeso. Isso importa nesse momento? Não. Não importa nesse momento. Por quê? Porque quando a gente fala de targeting, a gente precisa simplesmente chegar num ponto muito importante que é... Primeira coisa é indicador de target. Se não tiver indicador, a gente não vai ter nada. Beleza? Então, é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem aqui é este jogador do time A liderando o seu contato com o topo do capacete. Tá? Então, ele tem dois... Ele tem dois indicadores nessa jogada. Um, ele lidera o... o... o contato com o topo do capacete. Vocês podem ver isso na regra 2.27. Se eu não me engano. Regra 2, sessão 27. É... Tá lá. É só você procurar por mirar. Então, é 2.35, né? 2.35. 27, eu acho que é o jogador indefeso. Beleza. Ele está liderando e ele salta. Quando ele salta, ele se encaixa em mais um ponto, que é o launch. Tá? Que é o decolar. Então, ele decolou. Beleza. Você vai ver que ele retira o pé do chão. E nesse momento, veja só, ele faz contato capacete com capacete. Tá? Então, a gente tem aqui um contato capacete com capacete. Então, a gente identifica o target desta forma nesta jogada. Então, nessa hora, referi que estava mais perto ali, deveria ter jogado a flag. Eu, de verdade, fiquei muito com a impressão de que o Red Lajma no topo do vídeo tinha alguma condição de auxiliar nessa chamada, porque ele tinha uma visão limpa. Tá? E aí, eu acho que ele poderia ter ajudado nessa chamada. Beleza. Aí, ele anunciaria como falta pessoal. Target, número 23, time de chute, 15 yards aplicados no ponto do fim da última corrida. O jogador, número 23, se desqualificou da partida. Beleza? Alguma questão em relação a esse target? Como é que estamos? Tranquilo? Tranquilo. Aí, só queria falar que, assim, mecânica de set seria bom porque o Heffery estaria com uma visão até melhor. Sim. Ele estaria mais perto de um longo legal, né? E, assim, foi o que eu falei para a equipe. Isso não justifica a não marcação. Sim. Mas aí, a gente, entre nós aqui falando em set, com certeza o Heffery teria a visão, vamos dizer, premium para ver esse lance. Mas, novamente, foi o que eu falei. É, ele teria uma visão como a do fotógrafo ali embaixo do gol, né? Um pouco mais para frente. Sim. E, por acaso, não sei por que está ali, mas tudo bem. Outro problema. Gui, fala de qual. Duque, diga. Vamos lá. Estou de back judge, né? O umpire no nosso posicionamento. Eu vi que, nesse jogo, o umpire já se posicionou atrás do kicker, mas no posicionamento que a gente faz de lateral, pensando. Rolou o chute, ataquei o número, estou vendo a jogada se desenvolver. Isso acontece no lado que eu estou, né? Mesmo não sendo minha primeira visão, se eu, por acaso, vejo esse lance, jogo essa flag ou é melhor segurar porque eu não consigo? Cara, se você ver, se você ver claramente se você tiver certeza, porque agora a gente precisa dar certeza para ter o target, né? Pela recomendação de 2022. Sim, é. Aí, eu acho que você poderia dar, mas assim, eu acharia muito estranho essa flag vir de você lá de trás. Por mais que esteja do seu lado, tá? Eu acharia muito mais plausível o Hef e... Hef e o... e o Line Judge, né? Ou o Head Line, dependendo de quem fosse por ali. E até dependendo, eu acharia que o Deep Wing na mecânica de set estaria numa visão melhor do que você dentro do campo. Mas, é aquele negócio, né? Viu a flag, por mais que você tenha furado, eu acho que dependendo da gravidade, você pode lançar sim. Mas, eu acharia bem... bem conveniente. Mas, já que viu, né? Essa carta com a mão levantada. Eu também. Acho que alguém levantou primeiro aí. Mas, eu vou falar rapidinho aqui, já que abri. A orientação que eu vou passar para a equipe aqui, em São Paulo, e aí, não sei como vocês veem, mas aí, acho que... Até por questão desse lance, foi que a gente... A orientação que a gente vai passar é que, a partir de agora, na dúvida, se você viu e ficou com dúvida, joga a flag. Junta o cinco e tenta conversar. É melhor você ter essa flag no chão, porque, às vezes, você junta dois hábitos que não tiveram certeza. Se você não joga a flag, eles não vão conversar. Agora, os dois juntos, sem ter certeza, mas, juntando a informação dos dois, eles falam, não, então foi. Eu entendo o teu ponto. Entendo o teu ponto. Mas, aí, você tem uma flag, assim, só para conversar. Não seria uma flag, assim, eu tenho certeza que eu estou marcando isso e tal. No conceito de quando tem dúvida, né? Sim, porque o que acontece, se você joga essa flag tarde, para mim, é pior. Eu acho pior. Eu acho pior. Essa é uma flag que eu acho que não dá para sair tarde. Eu entendo a postura de, ah, não, na dúvida, não tem que jogar flag. Mas essa é uma que eu, até pela questão do que aconteceu, de eles mudarem para quando em dúvida, não marcar, você coloca o árbitro numa situação de risco, porque ele vai falar, pô, eu vou falar a resposta que o árbitro me deu. Ele não teve certeza. Ele viu, mas não teve certeza. Não importa o que cada um pense. Mas ele... Eu entendi o que eu ia dizer. Quando você falou a primeira vez, eu fiquei com medo de ser uma questão, assim, de, tipo, em dúvida, marque e aplique. Mas não, é em dúvida, marque e converse. Isso. Marque e converse. Se saiu da conversa sem ter 100%, continua não marcando. Não teve. E, assim, aí eu falei aqui, a gente vai fazer isso aqui por questão de não criar conflitos maiores. Ah, pô, por que tirou essa falta? De não anunciar como uma falta, não houve falta por targeting. Porque vai ficar, tipo, como assim não teve falta? Aí dá uma outra falta qualquer. Só para, né, mostrar que... Não, é só você falar... Não, mas aí eu acho que é só você explicar. Ah, pô, cara, ele não cumpriu os requisitos de um targeting e tal. Aí eu acho que é mais por aí do que você acabar fazendo uma parada que não precisa. Que aí é aquela parada que a gente fala de saber argumentar também com os caras. Mas, assim, o meu medo, o meu medo, assim, de... Porque tu sabe que recomendação, às vezes, ela é um telefone sem fio, né? O cara não prestou atenção à direita. Aí, tipo assim, aí vamos supor que está eu ou você escofando. Aí o escofando fala assim, cara, o Sakai falou que agora toda dúvida de target tem que marcar. Não precisa nem conversar. Marca direto. E aí, eu vou e passo pra frente. Então, assim, é tentar deixar isso muito claro até se for o caso fazer um documento e tal e explicar como é que tu faz o processo da conversa. Tipo, primeira coisa, teve indicador? Qual foi o indicador? Ele era jogador em defesa? Foi com ombro? Liderou ou não liderou? Aí eu acho que vai ser algo mais robusto. Até se você fizer, Sakai, um videozinho, você mesmo explicando no StreamYard ou alguma coisa assim, acho que vai ser bem legal. Tá. Eu vou dar uma olhada. Aí eu penso aqui em como fazer, mas sim, essa é a orientação que a gente vai fazer. Joga a flag e conversa. Aham. Não, eu vou igual. Brunão, tua vez. Fala, Brunão, agora eu te ouço. Fala aí. Agora eu não te ouço mais. Tá dando pra me ouvir? Agora sim. Brunão? Tipo, bem em volta a voz dele. É. Brunão, tu tá do lado do Capitão Hamilton, né, cara? Sobrevoando São Paulo. Cara, não te ouço. Vou dar a vez pro Ivan aí tu tenta resolver aí teu áudio. Ivan, fala aí. Pessoal, a Jane fez um indicador de tag bem legalzinho pra nós seguir se for um documento. Eu ouvi e eu achei muito interessante. E realmente, o Coen, tínhamos dois árbitros com visão limpa pra identificar esse tag. A Jane até mandou lá no grupo do estudo também e tal. Acho que foi acho que foi bem bacana. Acho que replicar esse tipo de coisa vai ser vai ser bem positivo pra todo mundo. Brunão? Ó, o Coen, tá dando pra ouvir? Agora sim. Eu tô no 4G hoje, então a conexão não tá das melhores. Então, vamos lá. Agora ficou mudo. Nem é sobre o target em si, mas ela é mais conceitual. Tá. Se você consideraria esse jogador indefeso ou não? Por que dessa dúvida? Porque lá fala que a partir do momento que o jogador tem posse e ele vira claramente um carregador, ele não seria indefeso. Nesse caso não, Brunão. Nesse caso não. Quando você fala de indefesa é só pra quando é liderado com braço? Alguns consideraram ele golpes da posse, um carregador, claro. Entender pra sua opinião. Então, a questão é a seguinte. Primeira coisa, que eu acho que eu até esqueci de falar isso quando eu analisei o lance ali. Quando é contato com o topo do capacete, ele só fala mirar e fazer contato violento com o topo do capacete contra uma oponente. Tá? Se ele tá falando fazer contato violento, não importa se o jogador é indefeso ou não é. Quando a gente fala de indefesa, a gente tá falando da 9-1-3, se eu não me engano. Não, 9-1-4, né? Que é um jogador indefeso. Eu acho que é um jogador indefeso. Ele tá completando o processo de recepção ainda. Show. Show. Show de bola, então. Podemos ir pra próxima? Temos gente levantada aí? Não. O Bruno era o último. Beleza. Vamos para o próximo. Eu só gostei. Eu vou fazer um comentário rápido enquanto você troca aqui. essa ideia do Sakai é boa de joga a flag e vai discutir porque evita aquela coisa que eu vi umas duas vezes nesse jogo mesmo da transmissão os caras falando ah lá, o juiz jogou a flag porque porque a torcida gritou. A torcida gritou e jogou a flag. Se você joga a flag e vai discutir eles, opa, aconteceu alguma coisa. Fica na sua decisão, né? Isso vai ser um vídeo provavelmente que a gente vai abordar hoje então eu nem vou comentar mais eu vou comentar quando chegar esse vídeo. Show. Então, beleza. Beleza. Vamos lá, vamos para o vamos para o próximo. Cara, esse vídeo aqui ele é muito eu posso falar palavrão mas ele é muito foda porque na hora que eu vi eu falei caraca, eu não tinha um vídeo desse antes. Está travando muito? Como é que está? Bastante. Está travando bastante. Está slide show. É. Vamos ter que botar no Discord semana que vem. cara, pela quantidade que tem aqui hoje acho que a gente pode voltar para o Discord, né? É. É que vai dar trabalho que depois vai ter que subir dois vídeos. Ah, é verdade. Não precisa não eu posso parar o vídeo e voltar a gravação do Discord. Pode ser então, Pedrão. Pode ser então. Vamos para o Discord? eu vou botar o link aqui no chat. Pronto. De bola. Então voltamos diretamente do centro de treinamento Rei Pelé em Santos sem alvará de torcida. Vamos lá. Não, deixa esse assunto para lá, cara. Por favor. Não, foi só um comentário jurídico Sacai, me desculpa. Mano. Agora Guilherme Coy nunca pita em Santos, tá ligado? Banido. Não apitava antes? Banido. Não, não apitava antes. Não apitou no Rio. É o que eu ia falar. Não apitou no Rio, pô. Bom, vamos lá. Ó, punch, tá? E aí o número dois do time B, ele vem e ele vai fazer um bloqueio pelo lado cego aqui. Na hora que eu vi, eu falei, caraca. Um bloqueio legal pelo lado cego do retornador. Eu até tinha voltado na primeira vez para ver se ele tinha feito fair catch, porque tem aquela falta, né? Que o cara que faz fair catch não pode bloquear. mas aí ele exagera e faz um bloqueio para o lado cego. Você fala, pô, hein? Pô, irmão. Não é o lado cego. Aí eu falo, pô, irmão. É o lado cego. Por que que é o lado cego? O que a gente tem aqui é o seguinte, ó. Esse jogador está olhando essa bola aqui. Deixa eu tentar diminuir a finura do... da linha. Esse cara, ele está olhando a bola aqui. E aí, o bloqueador, ele está vindo por fora do campo de visão do bloqueado. é em campo aberto e ele faz um contato violento fora do campo de visão. Tá? E aí, qual é a graça disso? Ah, pô, mãe. Identificar um bloqueio legal pelo lado cego é muito fácil para mim. Tá, tudo bem. A graça aqui está na PSK, que é o post-screen de kick. Por quê? Esse é um chute de screen que cruza a zona neutra. O time que vai ter a próxima posse é o time B. Essa é uma aplicação que a gente usa o princípio 3 em 1. Então, o que a gente vai fazer? A falta foi durante o chute? Foi durante o chute. A bola está rolando. Não teve fim da jogada, não teve uma corrida. Então, a gente tem aqui o fim do chute. Oi, agora que eu estou vendo o vídeo, posso te dar um complicador desse vídeo? Claro. O número 2 encosta na bola. Número 2? É, o retornador. Ele encostou na bola. Agora que eu estou vendo. Olha a bola mudando de direção. Só que ele... Ela tem o corpo. Não, a bola está indo para fora. A bola está indo para fora. Olha onde a bola vai parar depois do contato. Não, agora, olha a direção que a bola está indo. Ela está inclinada para dentro. Então, mas ela não vai pegar todo esse balo para subir de novo, Coen. Só que tem uma coisa. É que a gente está tocando nele e não está tocando nele. Eu acho que o árbitro está bem posicionado para ver isso. Então, se tivesse pego... Eu não sei se é back judge, porque eu não sei se era mecânica de 5. Back judge. Então é back judge. Eu acho que ele conseguiria ver claramente se a bola encostou nele ou não. Bom, tudo bem. Não, mas, cara, para mim, essa bola mudou de direção. Cara... Vamos... Esqueça se aconteceu ou não. Sim, o que eu penso é que o futebol é no chão. O futebol no chão é complicado. O que eu penso é a mesma coisa. É uma bola de futebol americana. Ela não tem direção, direção, tipo, é... Correta. Ela vai para qualquer lado. Então, assim, Mas considere que pegou no 2. Que o 2 encostou na bola. Ele que forçou esse bloqueio. Então, ó viva, né? Se for esse caso. Ela solta. Ela solta. Não, mas com o contato do 2, o time A pode recuperar a bola. Ele recupera a bola. Então... E aí seria penalidade declinada. Porque aí não teria PSK. Seria posse de A, né? Seria posse de A. Mas aí, eu realmente não consigo ver isso como um toque de B. Pode até não ser, mas... A gente não ouviu agora, né? Que a gente principalmente precisa. Cadê o outro lado? A câmera do outro lado. Bom, na dúvida, continua a marcação de campo, mas cara, fiquei com essa impressão agora, hein? Ah, acho que não. Dá pra dizer que o toque foi forçado? Não, porque quem forçou... Ele forçou foi ele, sim, sim. Quem forçou foi ele, mas... Eu quero levantar pro grupo, porque nesse caso, não foi o jogador de A que jogou o jogador de B em cima da bola. Com certeza. É, foi o B que foi pra cima do A. Então assim, beleza, vamos pelas duas situações. Vamos supor que teve o Muff do B2 e vamos supor que não teve Muff do B2. Se teve Muff do B2, a gente vai pegar esse bloqueio ilegal pro lado cego, vai declinar a penalidade e vai dar a primeira descida pra A. Por que que a gente não pode aplicar mais 15 do ponto final? Porque foi uma falta do time B. Ou a gente aplica PSK, que não tem como mais porque a posse não vai ser do time B, ou a gente vai declinar a penalidade. E agora? Só teve a falta do time B, não teve Muff, não teve nada. Show, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar PSK. Por quê? Porque foi durante o chute de scrimmage, o time B é o próximo a colocar a bola em jogo. Essa é uma aplicação que a gente usa o princípio 3 e 1. Show? Então o que que a gente vai fazer? E a falta foi durante o chute. A falta foi durante o chute. A falta sendo durante o chute, eu quero que você pense o seguinte, qual, aí a gente vai aplicar essas 15 jardas do ponto do fim do chute. Qual o ponto do fim do chute aqui? É onde o time A encerra a jogada tendo posse de um chute de scrimmage, que é aqui. Aqui, eu não consigo ter certeza, parece que aqui é 20, parece que é a jarda 16. Sendo a jarda 16, o que a gente vai fazer? Vai para o anúncio, falta pessoal, você vai falar primeiro, como teve uma troca de posse, você vai falar, durante o chute, troca de posse após a jogada, óbvio, vai falar assim, durante o chute, falta pessoal, bloqueio legal pelo lado cego, número 2, metade da distância, aplicada do ponto do fim do chute, primeiro descido é lizard. Beleza? Alguma dúvida nessa aplicação? Ou de boa? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu nunca tinha pensado, o fato dela estar solta, continua sendo ainda o bloqueio, ela está solta, é uma bola solta, continua sendo o bloqueio legal pelo lado cego? Sim, só existem duas exceções para um bloqueio legal pelo lado cego, contra o carregador de bola e contra o jogador tentando pegar um passe. São as duas únicas exceções. Durante uma bola solta não é uma exceção, então a gente aplicaria, marcaria a falta do mesmo jeito e aplicaria a penalidade. Beleza? Show de bola, então. Mais alguma questão em relação à PSK? Não? Podemos ir para o próximo vídeo, então, né? Mais um bloqueio legal pelo lado cego. Punch da esquerda para a direita, E aí, aqui, ó, no meio do campo, é... Nesse... Nessa situação aqui, tá? Na esquerda do vídeo. Vou voltar só um pouquinho para vocês. Vou perguntar uma coisa para você, Rupon. Ali, mais perto da bola, você acha que é bloqueio pelas costas? Vou ver. Perto de onde a bola cai? Esquerda da bola, Clora, no 85. Bloqueio pelas costas, né? O cara não acha que é pelo lado. Aqui, ó. A força do bloqueio é pelo lado. Se fosse pelas costas, ele cair de frente. Então, mas se foi pelo lado, não é também bloqueio pelo lado cego? Mas é o que eu acho que foi violento, é. Não foi violento porque ele se apoiou no outro jogador. Senão ele tinha caído de ombro no chão. Então, Sakai, a questão é a seguinte, o bloqueio legal pelo lado cego é para contatos violentos, não é para qualquer bloqueio, entendeu? Isso é um bloqueio comum, ele dá um totózinho, sabe? Ele não faz... Sabe aquela força de bloqueio legal pelas costas, de dar um empurrãozinho nas costas? Ele faz isso só que pelo lado, entendeu? Porque se a gente começar a considerar todos os bloqueios desse tipo como faltas pelo lado cego, a gente vai acabar meio que excluindo o espírito da regra, que é a proteção. Não é a exclusão do bloqueio, é a prevenção para que os jogadores não sofram bloqueios violentes pelo lado cego e se machuquem. Sacou? Beleza. Essa questão do BSB, a gente ainda aqui está chegando no ponto fino de onde pode e onde não pode. Não, show de bola. Então, vamos voltar aqui para o foco desse bloqueio aqui no meio do campo, porque ele também é durante o chute. O número 25 vai bloquear pelo lado cego, perto da linha do meio do campo. Então, beleza. O ponto que a bola sair, a gente vai aplicar as 15 jardas de onde a bola saiu, porque esse é o ponto do fim do chute. Então, o que a gente vai fazer? Durante o chute, falta pessoal, bloqueio legal pelo lado cego, número 25 do time de retorno, metade da distância do ponto do fim do chute, primeira descida para o Lizard. Beleza? E eu realmente, cara, tem que a galera do Lizard veja o vídeo para eles verem o que eles estão fazendo também. Quem falou o quê? Eu apelidei... Não, eu ia falar outra coisa. Eu apelidei esse jogo de Blindside Block Central. sete, mano. Quantos? Deve muito. É. Eles aumentaram a média nacional, né? Aumentaram? Aumentaram. A média estava em 2 por jogo. Eles conseguiram jogar para cima. Jogaram para uns 8 por jogo. Mas esse caso, assim, que a gente está falando é jogado aqui no meio, né? Bem no meio campo. Sim. Considera um contato violento esse? Sim. Vamos lá. Nesse momento, a gente tem que considerar algumas coisas aqui. Primeira coisa. Eu ia dizer a mesma coisa. Isso foi violento, velho? Cara, isso é violento. Eu posso falar um pouquinho? É um contato violento. Só terminar aqui, cara, rapidinho. É o seguinte. É fora do campo de visão e aí ele não faz um contato que ele faz um totózinho. Ele dá uma ombrada no cara. Aí a questão não é falta por bloqueio muito violento. Falta por bloqueio médio violento. É bloqueio violento, tá? Então, assim, o cara cai de lado e se você pegar qualquer tipo de vídeo de blindside block, ele vai ter algum nível de violência. Pode ser esse que é um totózinho, mas pode ser um bloqueio que... Pode ser um bloqueio que vai virar o cara de cabeça para baixo. A questão aqui é o seguinte. Por que esse contato é violento? Imagina que esse cara tomou uma ombrada e ele está sendo deslocado, está sendo bloqueado fora do campo de visão dele. Por quê? O ponto de ataque que ele está... que ele está vendo é esse aqui. Tá? É esse aqui. E o cara está vindo nessa direção aqui. Então, ele está sendo bloqueado pelo lado cego. E nesse momento, ele vai tomar um totó pelo lado e isso é um bloqueio legal pelo lado cego. O brasileiro, gente, se vocês forem esperar para todos os bloqueios serem igual ao do B2 do último vídeo, a gente não vai marcar bloqueio legal pelo lado cego nunca. A gente até já trocou essa ideia em outras vezes. O brasileiro, ele não tem a força que o americano tem na MCA para fazer um bloqueio legal pelo lado cego que vai desmontar o cara. Certamente, 99% dos vídeos que a gente vê de bloqueio legal pelo lado cego vão ser com uma força muito parecida com essa. Tá? Porque ele poderia ter outra opção, né? Botar a mão no braço do cara e carregando o cara. Estava totalmente fora do lance da bola. Beleza? Alguém tem uma pergunta? Eu pensei mais nesse lance, mas investindo em jogador que está claramente fora da jogada. Até mais do que, tipo... O contato violento também fica nessa dúvida, né? A gente se baseia muito por esse double-lake. O contato é mais forte, mas não seria... O bloqueio contra o jogador claramente fora da jogada ele é o primo do blindside block. O bloqueio contra o jogador claramente fora da jogada caminhou para que o blindside block pudesse andar. Tá? Porque antigamente tinha um pouco isso. Da galera ter o... Bloquear muito fora da jogada e tal. Só, cara, muitos bloqueios pelo lado cego são fora da jogada. Então, assim, meio que generalizou tudo para chegar no blindside block. Tá? É, tipo, chegar assim, o cara pode justificar, mas eu não achei tão violenta, não parece tanto, mas, tipo, isso é inegável que o cara está claramente fora da jogada. Tipo, não é? Sim. É, mas assim, é... Ah, não é tão violento. Foi um pouquinho violento? Beleza. É violento. Isso é uma falta. A questão é o seguinte, no inglês fica forceful contact, como se fosse contato forçado. Só que se a gente trouxer isso para o português como contato forçado, amigo, um bloqueio é um contato intencional. Se é um contato intencional, é um contato forçado. Aí fudeu. Aí fudeu. Eu estava até com... Eu tinha aberto até o linguir aqui para ver justamente se você estava falando de violento e eu estava pensando num termo que forceful poderia ser mais... mais... Sei lá, traduzível, né? E realmente não tem, assim, eu acho que a gente realmente tem que se pegar esse contexto do violento porque é o que dá. Mas, de fato, é um termo que não tem tradução, né? Se você for no forceful é de tudo. Exatamente. Tudo é forceful. Aí fudeu. Então é melhor a gente abraçar o violento e entender que pouco violento também é violento. É igual assim, o cara raspar o bico da bola cruzando o plano de gol vale seis igual ao cara fazer uma corrida de 99 yards e entrar menos on. Não tem pouco touchdown e muito touchdown. Não tem pouco violento e muito violento. Entendeu? Até que o Didi brinca, tipo, targeting pra caralho. Não existe targeting pra caralho. É só targeting. 15 yards igual um targeting que o cara infelizmente tava numa direção, mirou com o topo do capacete e o cara acabou fazendo targeting, sacou? Alguma dúvida nessa aplicação aqui de metade distância do ponto do field switch? Só me lembra uma coisa. Quando em dúvida disso é pra marcar, né? Sim. Porque faltas que coloquem o jogador em risco em dúvida tu marca. Show. E uma última dúvida foi. Pra essa marcação tem algum sinal de suplementar além da falta pessoal? Não. Tipo, eu não tenho ainda. Não, só falta pessoal mesmo. Entendi. Show o quadro. No high school preste atenção que eu vou falar. É só uma curiosidade, né? Se fizer isso falar que fui eu que falei a gente vai ter problemas muito certos. No blindside block no college no college não no high school eles fazem esse sinal. mas pra gente é só o sinal de falta pessoal. Pra gente no Brasil é só sinal de falta pessoal. Show, show. Ah, eu ia falar alguma coisa antes? Não, eu ia falar mais até pelo fato da expressão corporal do cara, né? Tipo, tu vê que ele se prepara pra dar um contato mais forte. Quando você vai pegar uma bolsa no chão e a bolsa tá leve você vai de qualquer jeito. Tipo, igual o maluco ali empurra o cara da frente. Normal, com os braços. Agora, quando você tá com algo pra pegar mais forte... É, então quando você tem uma bolsa mais pesada você se prepara de uma forma diferente. É a mesma coisa pra mim, tipo a interpretação fica mais fácil quando eu penso assim. Ele se prepara pra um contato mais forte que ele vai querer um contato mais forte. Até porque se ele der o contato da força que ele tá pensando... É, se ele tá pensando em dar um contato forte e ele vai mole a chance dele se machucar é grande. Então ele se prepara pro contato que ele quer dar. Sim. É basicamente por aí. O legal é que ele faz a falta e ainda toma o tripping pela culpa dele mesmo. Genial, né? Bom, vamos pra próxima que essa aqui pra mim passa a ser um dos meus vídeos favoritos. Passa a ser um dos meus vídeos favoritos. Eu não tinha um vídeo desse. Queria agradecer aí o Leme Lizard por ter me dado esse vídeo porque é mágico. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que reparar é o seguinte, ó. Neste local aqui nós temos um taireno. tá? Vou apagar aqui e botar um pouquinho mais de grossa. Neste local aqui nós temos um taireno e aqui temos um wideout. Se vocês repararem o wideout está encobrindo o o taireno. Ou seja, nós temos um jogador elegível encobrindo outro jogador elegível. Tá? Ou seja, agora esse taireno ele é inelegível por posição. Tá? Ele é inelegível por posição. pô, o Maurílio tá tentando entrar aí eu não sei o que eu faço por ele nesse momento. Espero que ele consiga entrar porque eu já mandei o link. Conseguiu? Acho que o Maurílio deve ter conseguido. Alguém entrou? Seguinte, vamos ver a jogada e aí eu quero conversar um pouco com vocês. Vou até colocar o áudio dela porque o áudio dela é importante. tem uma falta aqui, beleza. Vamos prestar atenção na rota desse jogador aqui. Tá? Ele vai sair e vai fazer uma rota. Ó, o snap ele tá no meio, tá entre as jardas cheias. E esse jogador ele circula por entre as jardas cheias. Então, ele não avança mais de 3 jardas. Não avança mais de 3 jardas. Beleza? Agora, eu quero que vocês prestem atenção no anúncio. Tá? Jogador inelegível fazendo rota número 15 a tarde. 5 jardas finalidade e retendo rota. Beleza. A primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte. Quando eu ouvi o anúncio a primeira vez, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tipo, putz, temos um mito aí. Que é o mito do jogador inelegível não pode fazer rota. Com essas palavras. O que é o seguinte. Não é que um jogador inelegível não pode fazer rota. Se ele quiser fazer um screen, ele pode fazer um screen. Se ele quiser fazer essa, acho que é sim, né? Que essa rota, que ele vai rente a linha e ele não avança mais 3 jardas, ele pode fazer essa rota. O que ele não pode é uma jogada de passe antes do passe ser lançado, estar ou ter estado a mais 3 jardas além da zona neutra. Esse é o ponto, tá? Então assim, o anúncio correto não é esse sinal, que esse sinal aqui é de legal motion, tá? O sinal correto seria esse aqui, mão na cabeça. A mão na cabeça é inelegível além da linha de scrimmage, número 15, ataque, ele era um jogador encoberto, 5 jardas de penalidade, repete a primeira descida, não é? Alguma coisa assim. que não é sinalização de 12 jogadores em campo. Que a galera lembra lá também. Que a gente falou no domingo, né? Sim, eu acho que é. E aí, o meu ponto é o seguinte, a ideia dele foi boa, a ideia do Lionel foi boa, mas o reconhecimento da situação ali não foi bacana, tá? Então assim, ali é tomar cuidado. E aí, parte também do referir, quando receber essa informação, é perguntar, ele esteve a mais de 3 jardas ou ele só fez uma rota perto da linha, alguma coisa assim. Garantir que ele esteve, ele estava ou esteve a mais de 3 jardas além da zona neto. Mas o reconhecimento de que o jogador era um jogador inelegível por posição foi um reconhecimento bacana. Alguma dúvida em relação a isso? Posso só colocar um comentário aqui. Cara, você faz de tudo, meu amigo. É aquele negócio, ele tá com a flag e não fez um sinal de time out. É só isso que eu queria deixar. Ah, sim. Ah, eu não posso deixar, eu não posso esquecer de falar isso porque é um ponto muito importante. Atualmente me incomoda muito ver e não ver isso, quer dizer. Assim, como os jogos hoje estão de São Paulo, eu vou falar aqui, eu bati bastante nas duas escalas sobre isso, tá? Eu bati bastante nessa tecla com as duas escalas. alguns fizeram, a maioria não fez. Então, assim, você vai ficar irritado vendo esses vídeos porque na maioria eles não vão fazer, tá? Mas pode ter certeza que eu já enchi o saco deles por causa disso. Eu saco, mas eu te falo que a mesma coisa que o... Não tô vendo o Bruno, mas todo jogo no V-Shower eu viro e falo, gente, sinal de time out. E é tipo assim, antes do jogo, no meio e no fim eu falo, gente, sinal de time out, replica. E igual você falou, fala, 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 acaba que muitas vezes não vai, mas... Engraçado. Eu não sei se... Engraçado. Será que o Pedro Braz tá influenciado? É engraçado porque o Coen, sabe, a playlist, eu não lembro, eu não revi a revisada. Vai ter aquelas de quando não é pra fazer? Vai, vai, vai. Tá, então eles pegaram ao contrário. A gente vai chegar lá. Vocês vão ver. A gente vai chegar lá. E aí, galera, eu acho que até pelo que o Pedrão falou, eu acho que já tá virando um senso comum do grupo, né? Tipo, cara, a gente precisa fazer sinal de time out, precisa fazer sinal de time out, precisa fazer sinal de time out. E a partir disso, é bacana pensar o seguinte, cara, se eu tô optando, tanto que eu optei com o Sakai, optei com o Shkofan e tal, eu tava sempre falando, ó, sinal, 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 sinaliza, 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 sinaliza. E assim, isso, durante o jogo, tem que ser uma cobrança comum entre a gente. Não precisa ser um negócio do tipo, porra, eu não vou falar com ele que ele tá esquecendo o sinal de time out, senão ele vai ficar puto comigo. Foda-se que vai ficar puto contigo, ele tá errado, pô. Só chega pro cara, chega na mão e eu falo, ó, esquece não de time out não, que não sei o que e tal. Cara, a gente é uma equipe. Então assim, da mesma forma que um técnico vai corrigir um jogador, pô, a gente aqui como equipe, a gente tem que cuidar um do outro e fazer com que isso seja um, seja um, uma rotina dentro da equipe. Beleza? Olha, esse de agora, meu amigo, a primeira coisa que eu vou falar é genial. Foi um baita vídeo, eu vou deixar rolar, beleza? Ele deu uma travadinha no começo mesmo. meu PC já tá indo pras cuculhas dos tantos vídeos que eu já cortei. Então, o que a gente vai ter aqui? Voltar lá. É a formação ilegal, tá? Além da formação ilegal, eu não vou ser cri-cria esse ponto, mas eu não queria deixar passar em branco. Esse gunner aqui embaixo, esse camaradão aqui, ele está movimentando o tempo inteiro na hora do snap, tá? Então, ó, eu não sei se a formação ilegal foi por causa dele, mas ele tá aqui, né? Vai ver que ele vai começar a dar uns passinhos pro lado. Não, como eu marquei essa falta, eu posso te falar, não, se você olhar o gunner do outro lado, ó onde eu tô, não, o gunner do outro lado, ó onde eu tô, que ou seja, eu tô na linha, ó onde ele tá. E automaticamente, você tem quatro no backfield, sem contar qualquer jogador da linha, nessa formação, você tem quatro no backfield. Então, não, é, ele tem, tem quatro no backfield, aí tem este camaradinho aqui, e esse aqui. Tem oito. E o teu gunner. Tem sete ou oito fora no backfield. Foi de bola, foi de bola. Então, beleza, a gente tem esses caras no backfield. Então, show. Aí, ele reconhece um face mask nesse momento aqui, ó. O cara com, tem até a manguinha vermelha aqui, ó, fazendo uma face mask. Show de bola, boa, boa percepção. Agora, que o bicho pega. Agora, é coisa de gente grande, tá? Agora, é coisa de doido. Ó, ponte curto, violação de toque legal do cara que fez a face mask, e a bola sai aqui. Então, a gente tem aqui o ponto da violação ilegal e o ponto da bola morta. Vou deixar parado aqui, beleza? Vamos lá. Eu, como line judge, vou chegar pro meu ref e vou falar assim, meu ref, a gente teve uma formação ilegal e a formação ilegal, o Sakai marcou, a gente não viu a flag do line judge na formação ilegal. A formação ilegal era dos dois. Pela linha, com certeza dava pra ver. O Sakai na linha viu, a linha é a mesma, o cara do outro lado ia conseguir ver também. Beleza, pelo menos foi marcado. Show de bola. Segundo passo, face mask. Então, o Sakai veio e falou, tem uma formação ilegal. O nosso querido line judge fala, tem uma face mask. Show. Qual foi o ponto que a jogada acabou? Aqui onde a bola saiu. Só que, tinha que ter uma beanbag do back judge no ponto que o jogador do Santos faz a violação de toque ilegal. Por quê? Porque caso não houvesse falta, o ponto da próxima jogada seria o ponto da violação. Só que, ele, quando acaba a jogada, veja só, o line judge vai direto no ponto onde a bola saiu. Coen, é do back judge essa? Porque, cara, tá muito longe, não tá mais perto do line judge pra jogar essa beanbag? Se ele quiser jogar, ele pode jogar também. Então, porque eu achei que, pelo punch curto, o back judge não tá mal posicionado. Eu acho que até o U de atacar essa, porque ele tava perto. Sim, sim. Porque eu coloquei no line judge essa daí, de não jogar beanbag. Tudo bem. Não tem problema não. Não tem problema não. U também podia ajudar e tal. Sim. De verdade, eu não vou ser cri-cri com mecânica de 5. Eu tô tentando fingir que não é uma mecânica de 5, mas não tô conseguindo. Tá? Então, beleza. Vamos chegar nesse ponto. O que a gente faz agora? A gente não pode esquecer o seguinte. Quando qualquer falta é aceita, nós, a violação de toque ilegal, ela não é declinada. Ela é cancelada. Ela deixa de existir. Tá? Então, beleza. Temos o, a formação ilegal, que é uma falta, temos duas faltas do time A, né? Então, quando a gente tem uma falta do time A, que cruza a zona neutra, a próxima, a próxima, a próxima bola vai ser do time B, nós damos a chance do time B escolher. Se ele quer que repita 15 jardas pra trás, o punch, ou que ele coloque as 15 jardas do ponto subsequente. Então, o que vai acontecer? O Santos, o Lizard, vai ter duas opções. Ou ele, a melhor das opções, né? Eu nem daria a opção da formação ilegal pra poupar o nosso tempo. Eu chegar ali e falar assim, tem uma face mask do Santos. Vocês querem repetir o punch 15 jardas pra trás, ou vocês querem 15 jardas de onde a bola saiu? Essas são as opções que eles têm. Porque faltas do time A, se você abrir a regra 6, 3, 13 nesse momento, você vai abrir a regra 6, regra de chute, a sessão 3, de chute de script, e a regra 13, faltas do time A. Ah, a sessão 13, o artigo 13, faltas do time A. Beleza? Tá claro a 6, 3, 13 pra vocês nesse lance? Alguma dúvida? Sim. Alguma dúvida sim ou está claro sim? Eu tenho uma dúvida de mecânica. Tá claro, mas eu tenho uma dúvida de mecânica aqui. Aham, diga-me. Winbag no xzinho do jogador, que é o ponto do toque, certo? E vem aqui, garante o spot até ter uma certeza do final da jogada, do desfecho. independente de ah, mas eu não fui pro lugar porque eu joguei a flag. Não, garante, né? Porque você não sabe qual vai ser a preferência do time. É isso? Exato. E aí, por exemplo, é, exato, e você tem que garantir também porque como teve a falta, aquela, deixa a winbag lá, depois tu pega e garante o spot pra você poder aplicar a penalidade e aí quando for aplicar, fala, tá vendo aquele artro lá? É lá onde a bola saiu. Tu quer 15 pra frente de lá ou tu quer que repita 15 pra trás do ponto anterior? Sacou? Beleza. Aí só uma dúvida em questão de anúncio. Nesse caso, eu nem falo da violação de toque, né? Eu só falo da falta direta. Calma. Não. Sim, sim. Tu vai anunciar, tu vai falar assim, essa você vai falar antes do chute, tá? Por mais que ela não faça muita diferença, você fala antes do chute. E isso é uma informação que você tem que receber dos teus artros na jogada. Obviamente, a formação ilegal, você sabe que ela é no momento do snap, então você sabe que é antes do chute, mas a face match você vai precisar dela, tá? Então o que você vai fazer? Duas faltas do ataque antes do chute. Formação ilegal. Ataque, cinco homens no backfield, a penalidade foi declinada. Falta pessoal, face match no 29, time de chute. 15 yards aplicados do ponto do fim do chute ou do ponto do fim da jogada, primeira descida para o Lizard. Ou 15 yards aplicados do ponto anterior e repete a quarta descida. Beleza? Esse é o tipo de jogada que é legal você treinar no espelho para quem gosta de ser ref e quem vai anunciar, é legal porque você cria esse tipo de situação. Se eu fosse ser ref com tesão, porque quando eu estou indo ser ref, eu estou meio tipo putz, gosto tanto de line judge, mas assim, vai praticar anúncio? Quem está chegando, vai praticar anúncio? Abra a nossa playlist aí do estudo. Pô, tem playlist para cacete, estamos com 970 vídeos, vamos chegar rapidinho no mil, semana que vem. Pega, vê a jogada, pum, jogador tal, jogador tal, vou anunciar. Pratica anúncio, pratica anúncio. Bota o computadorzinho aqui do lado, no teu armário, pega o espelho, fica na frente do espelho anunciando, para tu treinar a tua postura e tal, tudo isso. Beleza? Show da bola. Vamos para o próximo vídeo, então. Cara, essa aqui foi uma chamada muito boa do Sakai. Eu até falei com ele porque ele reconheceu muito bem. Isso aqui era uma tentativa de dois pontos, tá? E aí, eu quero que vocês prestem atenção no número 13, que é o Aidault. E aí, o jogador vai cortar para a lateral. Veja só, nesse momento, esse jogador aqui está sendo bloqueado e vai ter um cara que vai ficar livre e vai fazer a conversão de dois pontos, a flag do Sakai já voou, ele estava na linha de gol, começou a jogar, teve uma boa movimentação, e aí, ele já tinha jogado a flag e aí, ele vai dar o sinal de time out. Por quê? Porque ele sabe que a conversão não foi legal. Então, nessa hora, ele já chega e vai falar para o ref, interferência de passe do número 13, 15 de ar, do ponto anterior, repete a tentativa. O anúncio sai direitinho também, vou até colocar o anúncio aqui para você. Na verdade, não. O anúncio, a gente errou. A gente fez errado a aplicação. A gente colocou como try não convertido. Não, ele anunciou que eu repetindo. Pelo menos o anúncio ele falou que eu repetindo. Tá, o anúncio pode ter sido errado, mas a gente não, a gente não teve repetição do try. Tá, vocês, vocês, a gente cagou. Cancelaram. A gente cagou. Ah, tranquilo. Beleza, vamos para a próxima. DPI, cara, agora já vamos para o jogo do Vyler, tá? Pô, vou te falar que essa era a de tirar o 10, cara. Era para tirar o 10. Ó, movimentação para a direita, pá. Pô, diferenciazinha fácil, cara. Atropelamento, o Schoffer até falou no domingo no nosso estudo. Beleza, ó. Sinalzinho de timeout, pô, mandou bem. Vou pegar a flag e ele vai chutar. Aí, quando você está jogando bola na escola, aí você está chutando uma garrafa pet, e aí, tu fura a garrafa pet, aí tu volta para chutar de novo. Então, assim, sobre interferência de passe, atropelamento, claro, 15 yards do ponto anterior, primeira descida para o time B, tá? Só que, cara, quando eu vi isso, eu fiquei, putz, não foi legal, tá? Não foi legal. Eu já cortei o vídeo na hora, falei, pô, vou botar essa parada aí para terça, porque tinha tempo que a gente não tinha alguma coisa assim de chutar a flag e tal, show de bola. Vou adicionar um ponto, Coen. Por favor. Antes disso, e foi o que você comentou da forma como ele deixa a flag dele, que eu já conversei com ele. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Você vai chegar lá? Então tá, pode ir, segue, segue. É que tem um vídeo que a flag dele aparece de frente, eu guardei esse momento. Mas essa jogada, vocês veem o que demora para a flag sair. É por isso que o Coen vai mostrar para vocês depois. É. É, e outra coisa, pensa comigo, foi uma tentativa de big play, correto? Foi uma tentativa de big play. Cara, se eu joguei, e assim, vai ser 15 dias do ponto anterior, me responde, faz diferença eu ajeitar a flag aí, sendo que vai ser 15 dias do ponto anterior? Não faz, sabe? Tipo, não tem diferença. Porque, se eu, botei a flag a 50 jardas ou a 51, vai ser 15 do ponto anterior. Então assim, deixa a flag lá, interferência de passe, número 20 e pouco, 15 jardas do ponto anterior, primeira decida para o time A, tá? Pode andar com pirulito, que não sei o que, cara, acabou. Não tem mais do que isso. Não precisa ajeitar a flag nisso. Só ajeite a flag quando você sabe que a falta vai precisar daquele ponto da falta como aplicação. Um holding. Então assim, por isso que é bom saber as regras também, né? Porque você vai saber quando você vai precisar ajeitar e quando você não vai precisar ajeitar a flag. Beleza? Alguma dúvida nessa jogada? Algum ponto de consideração? Isso. Só colocando ponto de consideração, quando for ajeitar a flag, ajeita com propriedade. É pegar com a mão e colocar no ponto, não chutar ela, por exemplo. logo após que acaba a jogada. Porque o manual de mecânica fala que se você demora muito, parece que você está dando alguma vantagem indevida para o time. E não é a imagem que a gente quer passar como uma arbitragem. Coloquei esse vídeo aqui que foi uma boa chamada do Lion Judge, Pedro Barros, de substituição ilegal. Ele vê que o número 93 vai sair. Dói dizer isso, né, amigo? Não, eu não posso falar muito bem do Pedro, porque depois eu tomo eu tomo lá de cima. Aí não pode. Mas foi uma boa jogada, realmente. Ele vê a substituição ilegal, apita, dá o sinal de timeout e vai comunicar o ref. E aí, eu quero que vocês vejam só o sinal do ref aqui também, que é um sinal que não é para ser feito dessa forma. Ele vai meio que puxar a camisa assim. Já parou, né? É bom para você. E a meta? E a meta, vou agora atualizar o assunto. Estou ansioso, não sei se você está percebendo. O processo foi legal, o processo foi bem legal dele avisar, o ref fala com o Umpire e o Umpire e o Umpire andou em 5 jardas. 828 inscritos, deu uma parada, hein? Ô, gente, vamos começar a cornetar também. Quem está na live, vamos se inscrever. Beleza, então o sinal é, botão aqui, substituição ilegal, número 93, defesa, 5 jardas, repete a quarta descida. Beleza? Não sei puxar a camisa não. Mas, Coen, ele vai para o meio da Scrumet praticamente lá para fazer o anúncio. Não era melhor falar para o pai ficar parado e fazer o anúncio em um lugar limpo, né? É, na verdade, a gente ia clicar para baixo, né? Mas assim, vou te falar que isso aí é detalhe, tá ligado? Tipo, de posicionar onde você vai anunciar. Tipo, isso não tem um dano efetivo para a tua imagem, basicamente. Mas você, tipo, fazer um sinal que não existe ou de uma forma incorreta é ruim para quem conhece e está vendo. Entendeu? Beleza. Você vê, pô, é de graça. Sim, sim. Verdade. Esquerda, ele dá o touchdown. Você pode fazer? Oi? Na dúvida do sinal, é melhor não fazer o sinal? Na dúvida do sinal, é melhor não fazer o sinal. Só comunica. Porque senão você vai acabar fazendo, por exemplo, vamos imaginar aquele vídeo do Ineligível Além da Scrimet, que o sinal é acima da cabeça. E aí ele faz o sinal de Legal Motion. Não tinha microfone. Imagina que você é o técnico do time A. E aí ele faz o sinal e você não ouviu, e você só viu o sinal de Legal Motion. Pô, se eu sou técnico, eu falo, cara, não teve Legal Motion na jogada. Não teve Legal Motion na jogada. Não, não sei o que, ele está falando que foi Ineligível Além da Scrimet. Ah, beleza. É outro ponto, mas assim, nossa função, saber os sinais. Esqueceu? Putz, vai acontecer. Ainda mais sinais que não são muito comuns. Tá? Mas, eu prefiro que não faça do que fazer errado. Tá? Show? Esse aqui, tem alguns pontos, Gol Line, mecânica. O Snap é dentro da Jarda 1, né? Então, uma coisa que eu sempre peço pra galera daqui fazer, e aí, alguns estados já estão fazendo também, que é muito importante, é, esse sinal aqui de limpar a camisa. O que esse sinal de limpar a camisa quer dizer? Quer dizer que você, como o Wing, Headline, Online Judge, está dizendo para o Arthur do outro lado, meu amigo, quando o Snap sair, eu e você vamos para a linha mais importante. Isso, esse sinal pode servir também, por exemplo, uma quarta pra gol, uma quarta pra um, você ir direto pra linha necessária, logo após o Snap, ou você ir pra linha de gol, ou você ir pra linha de gol do time A, dependendo se for uma mecânica, é, invertida de, de Gol Line invertida. É, beleza, considerando isso, uma boa movimentação dos Arthur de linha, que eles vão pra linha de gol quando começam, e aí, ó, touchdown, claro, né? E aí o Back Judge vai fazer um sinal de, de touchdown. É, por que que a gente vai batendo essa tecla de novo? E enquanto a gente tiver situações desse tipo, a gente vai, e a gente vai mostrando vídeos desse tipo. Vamos lá. Pô, Cone, tu vai ser insuportável de falar que o cara sinalizou, sendo que foi claro que foi TD pra todo mundo? Vou, porque esta não era a chave dele. Nós, sempre que a gente vai comentar um detalhe desse, a gente não tá comentando sobre o 99% de vezes que não acontece nada. A gente tá comentando pelo 1% de vezes que vai dar uma merda. Então, o que que quer dizer? Imagina que, na verdade, não é, é, é uma situação de goal line que o QB vai esticar a bola, aí vai ser TD, não vai ser TD, vai ser TD, não vai ser TD. E aí o back judge, ele se sente confortável na situação que ele tá, ou o umpire, e faz uma chamada. Só que aí, quando você vai ver os dois wings, os dois estão dando bola na linha de uma jarda. então assim, você tá assumindo uma responsabilidade de uma chave que não é sua, então, deixe apenas os árbitros daquela chave, é, alguém daquela chave fazendo a sinalização de touchdown, tá? Não replique sinal de touchdown se você não é o árbitro daquela chave. Além dos caras da chave, a única pessoa que vai replicar o sinal de touchdown é o referir, porque ele vai confirmar a pontuação na direção da cabine de imprensa ou da câmera. Beleza? só um apontamento sobre a mecânica, eu não sei se na mecânica de 5 você aplica e tal, mas eu já vi ali, é tipo, o aposicionamento do umpire em relação ao back judge nessa situação de goline, tipo, cada um meio que dividir o campo, assim, e eu acho que, se não me engano, o back judge tá exatamente atrás do umpire. Não era pra ele, tipo, estar meio que dividindo? É interessante, eles não ficarem muito um na frente do outro. E assim, a primeira coisa é, agora eu vou te fazer uma pergunta que eu vou construir o, eu acho que eu não tive a oportunidade ainda de construir o resort na sua cabeça. Quem decide qual lado cada um vai ficar? O umpire ou o back judge? é difícil, eu vou arriscar que vai ser o umpire, mas é um chute. Por quê? Eu não sei. Eu me imagino que ele tá mais próximo, menos chance de se adaptar, né? Tem o Tairinho que tá bem mais próximo da jogada, a chance de ele se adaptar depois que a jogada começar é muito menor, né? Então, mas lembra que a gente conversa que quando tem um lado forte, o back judge tem que se posicionar perto do lado forte? Bom, a gente tem aqui um wide, dois wides, a gente tem aqui um wide e eu acho que tem um wide out aqui pelas minhas pontas, tá? E o running back está à esquerda do quarter back, ou seja, o lado forte é esse aqui. Beleza? Então, se o lado forte é esse aqui, o back judge tem que se posicionar mais na hash mark daqui, na direção dessa hash mark, porque dentro do end zone obviamente não tem hash marks, né? Então, show, se ele está aqui, aí o ampire vai ver e vai pendular um pouco para o lado oposto, tá? Para eles terem esse espaçamento bacana. E aí, fica aquela comunicação, pô, o back judge decidiu qual lado que ele vai ficar, ele fala, ó, estou indo para a esquerda, estou indo para a esquerda, estou indo para a direita, estou indo para a direita, entendeu? E aí, ele fazer essa mecânica encaixadinha direitinho. Bom ponto, tá? mais algum ponto nessa jogada ou podemos ir para a próxima? Vamos para a próxima, então. Vamos lá, aqui a gente tem uma quarta descida, já estava no fim do jogo, quarta para 26. A gente vai ter aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dois, quatro, seis, oito, nove. Não sei quantas pessoas, ah, tem aqui, dez, mas tinha doze aqui? Um, dois, três, ah, tem um cara aqui, atrás do outro. Esse que ia falar, tem dois aí. eles estão duplicados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e aqui na ponta onze, e lá atrás o retornador doze, então beleza. Como a gente sabe, a partir de dois mil e vinte e dois, doze jogadores em campo do time B, falta em bola viva. Tem que lembrar, ref, se um quarterback ou um panter, um provável panter, um provável quarterback, estiver ameaçando a linha de fundo, você avisa para ele, toma cuidado para você não pisar isso, senão vai ser safety, beleza? Outra coisa, tomar cuidado do jogador não estar dentro do frame, do snapper, que também vai ser uma falta, a partir de dois mil e vinte e dois. Vai ter o punch, e o punch, ele vai sair na jarda, a trinta e cinco. Pessoal, quais as opções de aplicação dessa penalidade que nós temos aqui? Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, aqui é o lugar de acertar, aqui é o lugar de errar, a gente está aqui exatamente para isso. Repetir o chute, ou você pode aceitar a jogada. Ou seja, declinar a penalidade. Por que declinar? Por que não declinar? O que você está fazendo? Estão construindo um resort na sua cabeça. Sei. A foto foi do time dele? Aham, a gente aplica PSK. Ela foi antes do chute. Foi antes do chute, então não. Mas essa é a única causa da gente não considerar ela em PSK. A bola vai para o... É, porque a bola vai para o time B, né? Depois. A bola vai para o time B. E tem um detalhe aí, né? A aplicação de dois jogadores em campo, ela não é usada em 3 e 1. Então a gente não tem como usar PSK. É do ponto anterior. Sacou? Então as únicas opções que a gente tem é ou repete o chute 5 já atrás para trás, que foi a decisão... É, metade de chance para o gol naquele caso, que foi a decisão do time A. Ou a gente vai... declinar a penalidade para ficar com o resultado puro da jogada. Beleza? Show de bola. Beleza. Show de bola, então. Ocorre. Alguma dúvida? Diga. Não é nem dúvida, mas de mecânica novamente. O posicionamento do referee nesse lance é muito perto, não seria mais interessante ele abrir um pouco mais? Seria interessante ele abrir um pouco mais. Seria interessante. Aqui, ele vai estar com o ângulo de visão dele muito perto do do retornador. Eu acho que se ele estivesse aqui, ele teria um ângulo de visão maior. E aí ele poderia ver as ações. em volta do retornador também. Do chutador, perdão. Beleza? Valeu. Aí, duas coisas. Primeiro, o R, ele tinha que estar mais aberto, mas ainda assim na linha de fundo, certo? Na linha de fundo, exatamente. Porque ele é o único responsável. E aí, é aquela dica que eu dou até para os linejudge, Pedrão, que é de você colocar um pé fora de campo, um pé dentro de campo, e você ter o seu tronco sobre a linha. Porque aí você vai conseguir ter a visão perfeita se aquela linha foi tocada. Perfeito. Agora, alguma coisa sobre ideologia de regra e mudança? O que... Realmente, eu acho que é curioso. O que mudou para a bola de... A foto de dois homens em campo? Para virar uma free play. Tá, tá. Porque assim, antigamente ela já era assim. Só que aí parece que os caras achavam que era uma vantagem devida você apresentar 12 jogadores para o... para o ataque. Tipo, porra, os caras estão marcando com 15. Tá ligado? Aí é uma... Aí é uma... Aí os caras falam, pô, tá errado isso. E aí parece que os treinadores, e aí eu acho que foi uma ação dos treinadores do NCA, que eles pediram isso de volta. Porque eles falam, cara, se o cara vai jogar com 20, deixa eu tentar uma jogada. Sabe? Tu tá dando uma vantagem para o cara de botar 12 no campo e matar a jogada. Entendeu? Aí é muito mais fácil. Tu não tem tempo para pedir. Tá ligado? Tu bota aí 12 caras no campo, acabou. Agora tu vai ter a chance de conseguir uma free play a partir dessa nova mudança da regra. Entendi. Beleza? Beleza, valeu. Te satisfiz, amigo? Satisfiz. Vamos lá. Cara, essa aqui foi a primeira jogada do jogo, ou uma das primeiras jogadas do jogo. Aqui era uma terceira e 14 aqui, então não era uma turn. Qual foi a primeira? Esse terceiro e 14 tá errado. É a primeira jogada. Era a primeira, não era? E aí vai ter um false attack. Vem para a primeira jogada de ataque a equipe do Jund aí, Ocelots. E aí já tem falta, né? Um false start. Aí já tem um false start. Aos poucos a gente vai explicando para a galera, principalmente para a galera que não acompanha e que está começando a acompanhar aos poucos, algumas faltas, algumas movimentações. Houve um false start. E a gente viu claramente ali uma movimentação ilegal do ataque da equipe do Jund aí, Ocelots. Mas o que é o false start? O Headline já estava dormindo um pouquinho nesse começo do jogo, né? Porque... False start. João, explica para a galera aí. Antes do snap, todos precisam ficar ao menos um segundo. Um false start da equipe de Jund aí. Como penalidade, a equipe recua cinco jatos no ponto da falta. Exatamente. Vamos lá. Eu vou falar um negócio para ele que estava muito ruim. Nos dois jogos aqui em São Paulo. Eu imagino. Acho que era um pouco disso. Não, tranquilo. Mas aí, agora eu vou bater no anúncio do Ref, tá? E aí, o anúncio dele, cara, realmente não tem dano nenhum. Mas eu quero explicar o conceito para que a gente possa entender isso pelo conceito do que a gente está fazendo. Vamos lá. Quando você anuncia uma falta por false start, quer dizer que ela é uma falta em bola morta depois da bola estar pronta para jogo, tá? Se ela é uma falta em bola morta, não tem ponto algum durante a jogada. se ela não tem ponto algum durante a jogada, nós temos apenas o ponto anterior e o próximo ponto, tá? Perdão, a gente só tem o ponto anterior, que é o ponto de onde está a bola. Então, se você anunciar se sair da falsa cinco jardas do ponto da falta, o ponto da falta só existe se tem uma jogada. Como não teve uma jogada, a gente não tem o ponto da falta, tá? Então, o anúncio tem que ser sair da falsa, número tal, cinco jardas do ponto anterior, repete a primeira descida. Beleza? Até que você vai ver na adquirição da penalidade de falso tarte na regra 7-1-2 que o falso tarte ele é do ponto anterior, não do ponto da falta. Beleza? Todos os jogadores devolviam a bola. Eu não sei porque eu deixei essa jogada no final, porque ela era tão boa. Ele que anunciou isso daí ou foi o cara que estava comentando? Não, foi ele que anunciou, só que eu estava com um delay no microfone. Não, não, ali não era. Não, não era, era o narrador que falou. Era o narrador. Porra, porque ele ficou, pareceu muito para o narrador, ele fez o movimento certinho do negócio. Foi o narrador, foi o narrador. Foi o narrador. Ele fez assim rapidão. Exatamente. Bola, nossa. E aí já tem falta para a galera que não acompanha e está começando a acompanhar um pouco. algumas faltas, algumas movimentações. E a gente viu que eles precisam ficar ao menos um segundo. Da equipe de Jundiaí, como penalidade, a equipe recua cinco jatos no ponto da falta. Exatamente. Porra, se o narrador fez falar no primeiro, isso foi ele. Eu reconheci a voz. Foi ele. Foi o árbitro. Foi ele? Mas ele não anuncia assim. Que estranho ele ter anunciado assim. Não, foi estranho, mas foi o... Também achei estranho, velho. Não, eu acho estranho porque ele não anuncia assim. Eu já fiz vários jogos e ele não anuncia isso agora. Eu acho que não é ele não, velho. Não? Você acha que foi o narrador do estádio? É, porque a gente não estava escutando isso. Só se, tipo, porque, assim, eles estavam escutando a nossa frequência de rádio. Mas, você tinha que abrir... A pergunta é, Pedro. Tinha microfone para o Ref? Não, não tinha. Então, não. Então, acabou. O que é a discussão? Ele está escutando o nosso rádio. Mas ele só ia escutar se você visse o Toneli ali abrindo o microfone, que ia apertar... Mas aí não tem necessidade. Às vezes o cara está com a mão na cintura e ele só passa a mão e abre o microfone. Não, mas não tem como. O nosso rádio não é assim. Não, não. Eu sei. Eu estou falando o seguinte. Se ele tivesse o microfone, eu ver ele apertando o botão não faz diferença, mas é porque pareceu que só teve um delay. Então, a gente perdeu aí dez minutos, mas foi importante para saber que o ponto é o ponto anterior. Diga, meu irmão. sendo chato no ponto anterior, se não teve jogada, como é que é o ponto anterior? Não é o próximo ponto? Porque não tem próximo ponto. O próximo ponto é o próximo jogado. Não, pô. Não tem próximo ponto ainda. O próximo ponto é depois que tem a jogada, pô. O ponto anterior é o último ponto. O último ponto que tem é o ponto onde ia ser o snap. O próximo ponto é onde vai ser a próxima jogada. Se você vai aplicar cinco jarros no próximo ponto, qual é o próximo ponto? Seguinte, Zeca. O ponto anterior é basicamente... Claro, não é bem exatamente isso. Mas para facilitar na nossa cabeça, o ponto anterior vai ser definido na hora que você coloca a bola pronta para jogo. É exatamente isso, mas só para você entender. Ali está sendo... Ali é o ponto anterior já. que é dali até sair o snap, ali já é o ponto anterior. Qualquer coisa que for ser aplicada no ponto anterior é aquele ponto que a bola está posicionada. O ponto anterior é definido no final da jogada anterior, mas não é da bola pronta para o jogo, mas só para facilitar. Show? Devolver a bola. Vamos para uma das jogadas mais maneiras do fim de semana. Tem que a formação do ponte estava legal. Vai ter o ferquete, né? E aí vai ter o cara arrastando o cara e dando o... Vou te falar que até eu fiquei em dúvida se a falta era por leite hit, por leite hit, por anuncia roughness, e aí o anúncio teria que ser por violência necessária caso fosse marcado. Eu dei uma olhada no livro depois. Lá é uma falta... Mas se você anunciar leite hit também, é pouco danoso, né? Porque é realmente um leite hit. Violência desnecessária. Beleza. Só que aí ele que tem sido marcado a falta. Não foi marcado a falta. Beleza. Aqui. Esse que eu vou para a flag, cara. Essa flag dessa forma fica muito feia. Fica muito feia. Porque parece que está com um negócio para fora da calça e tal. Não é... Não é legal. Tá? Não é bacana. Então, sempre deixar a bolinha da flag no topo da calça. Bota o pano da flag para dentro. A gente está aí com o nosso apoiadorzinho de flag para você colocar no seu cinto, para a sua flag ficar bonitinha, não balançar, não cair. Quem precisar só fala comigo. E... Cara, não deixem a flag assim. Dito isso, beleza. A arbitragem começou a se posicionar para colocar esta bola na jarda 20. A bola estava sendo posicionada na jarda 20. Só que é o seguinte, meus amigos. A regra, a alteração da regra para ferquete dentro da jarda 20 é apenas para kickoff. É apenas para kickoff. Tanto que ela está na regra 6, 5, 1, exceções. E a exceção é apenas para free kicks, kickoff. Tá? Beleza. Aí o Pedrão foi falar lá com o Umpire. Pedrão, você quer falar qual foi a conversa? O que vocês conversaram? Eu só vi assim, pô, eu não vi nenhuma flag na hora, né? Então eu pensei, beleza, então eu não conto do kick lá, do ferquete, aliás. Aí eu vi que estava muito longe, tanto é que eu acho que eu até estava posicionado lá perto, aí eu vi, pô, está na linha de 20, o que aconteceu? Eu perguntei isso, teve falta, por que está na linha de 20? Ele falou, aí eu acho que, não sei se eles falaram se era touchback ou não, mas eu falei, mas essa regra é só no kickoff, só. Aí a gente voltou para o ponto do ferquete. Sim, sim, show. E aí, só para complementar, aqui a bola tinha que estar na hash mark da direita, que eu acho que é onde ele pega a bola. Exatamente onde ele pegou essa bola. Eu acho que não, acho que ele pegou no meio e foi carregado para lá. Isso, foi isso. Bom, show. Aí, eu não sei, cara, qual era a visão do Pedrão, não sei qual era a visão do Asma, mas poderiam ter ajudado na chamada dessa falta por violência necessária no retornador. Show? É, poderia mesmo. Poderia ter falado mesmo. Assim, aí eu vou dar uma informação extra porque eu conversei com o árbitro sobre essa daí. Expliquei para ele os erros, ele já entendeu os problemas que ele cometeu e eu vou explicar por quê. Não para explicar para diminuir o que ele fez, mas sim para que seja um aprendizado para todo mundo aqui. Sim, o que que aconteceu? Qual foi a linha de raciocínio dele? Ele não conseguiu apitar imediatamente após o firecatch? Primeiro, porque não conseguiu pegar o apito e colocar na boca. Primeiro erro, equipamento. Mesma coisa da flag, serve para o apito. O apito tem que estar fácil. O apito tem que estar ali. Eu falei para ele, como você vai fazer, você vai definir. porque eu não sou, ninguém, nem eu, o Cohen, o Scoff, o Pedro, ninguém vai ter uma mecânica perfeita de como você deve ficar com o apito para que fique acessível. O que é bom para mim vai ser diferente para o outro. Então, eu falei para ele, a primeira coisa, esse apito não pode ficar tão inacessível desse jeito, você não pode se enrolar com o apito. Segundo, mesmo que você não apite, essa jogada acaba quando ela acaba. precisa de apito. O fato de você não ter conseguido apitar não faz com que não exista a FireCat e a proteção continua existindo. Ele, no raciocínio dele, como não conseguiu apitar, ele não aplicou a falta. E eu falei, isso é um erro grave porque você tem que... Aí passa a ser dois erros, né? Exato, passa a ser dois erros. Um, um erro grave de equipamento e um erro grave de você não dar uma falta que deveria ter sido aplicada. então assim, eu conversei com ele, ele entendeu para que isso não aconteça de novo. Mas isso é uma lição para todo mundo. Não é porque a gente se enrolou, a gente tem que parar de arbitrar ou os jogadores não estão mais sujeitos à regra porque a gente se enrolou. Exato. Muito bom. Isso não tem nada a ver. O Didi usa o apito, cara, é um apito de cordinha, mas ele amarra na mão e fica com o apito aqui. Sim. Não é um apito de dedo, é um apito na mão. Então assim, cara, não tem nenhum lugar no manual de mecânica que fale como você, onde você deve colocar o apito. Isso não está fácil para você acessar. O Sakai falou. Cada um vai, eu uso de cordinha no peito, fico com ele na boca na hora do snap, solto, mas eu já fico com ele ali, com a mão perto dele. Aí se eu precisar, eu já, na hora já consigo pegar ele e colocar na boca. É o jeito que eu me acostumei e aprendi a fazer, mas cada um vai fazer do seu jeito. Então assim, hoje em dia eu não tenho mais problema de apito inadvertido, né? No passado, no passado de todo mundo, todo mundo tem um caso. com certeza. Ô Gui, eu não sei quantos vídeos tem mais, mas eu tenho 1h15, tá? Só pra você... Não, show. Tem poucos. Deixa eu ver aqui. Porque se não fica muito longo o final. É, tem um sinal de timeout que é curto, gol line, sinal de primeira CD é curto, falta após a jogada, curto, e encaixotar, curto também. Eu vou acelerar aqui, show? Show. Bom, vamos lá. Aqui, só pra gente falar rapidinho sobre isso, vai ter um touchdown. E aí, ó, aqui é o que eu falo, ó. Vamos fazer o sinal de catch e o sinal de TD. Por quê? Porque quando você faz o sinal de TD, quer dizer que este cara recebeu a bola dentro do endzone. Então, você tá falando, este cara recebeu a bola dentro do endzone, por isso eu estou dando touchdown. Não precisa. Pegou, bom, sinal de touchdown. Não precisa fazer sinal de catch e depois sinal de touchdown. Beleza? Porque se não fosse touchdown, você teria dado sinal de passe incompleto. Sinal de timeout. Aqui vai ser uma jogada pra perda de descidas e o referir vai dar um sinal de timeout. Só que, não teve perda de capacete, não era quarta descida, não teve nenhum evento que fizesse isso. E aí, foi um toque que eu dei no Pedrão. O Pedrão tava entrando demais perto da hash mark. Não tinha essa necessidade de chegar até perto da hash mark pra marcar o spot da bola. Beleza? E aí, sinal de timeout equivocado do ref. Não era pra ter dado. Era só, pum, levantou a mãozinha igual o Pedrão fez ali. Já salvava. Gol line, A3. Cara, aqui, começou a jogada Red Lajeman, na verdade, na A2, né? Na A2, Red Lajeman e Line Judge voltam para a linha de gol quando o snap é dado. Aquele sinalzinho de limpar a camisa. É que eu não consigo ver, mas era só pra ser um ponto de atenção. E aí, vai ter a jogada que vai desenvolver pro lado esquerdo e aí, o Red Lajeman vai fazer o seguinte. Ele vai dar um sinal de timeout e vai meter esse sinalzão de primeira descida. Cara, não precisa. Não precisa. Sinal de timeout, você quer falar que deu primeira descida? Você vai fazer o sinal suplementar que é esse aqui, ó. Quer fazer com dois dedos? Quer fazer com um dedo? Quer fazer com quatro dedos? A gente, se você quiser. Mas precisa apontar a primeira descida, sinal suplementar de que ele alcançou a linha necessária e é uma primeira descida para o time A. Beleza? Outra coisa, cara, faltou a instrução do Red Lajeman aqui pra dizer pros caras do pirulito que quando a jogada desenvolve pro lado dele, ele vai largar o pirulito pela segurança dele. Aconteceu mais uma vez nesse jogo em relação a isso. E deu a instrução. Entendeu? A cada descida ele dava a instrução e eles não escutavam. É, essa galera é molecada que tá assistindo o jogo porque joga na base. E eles ficam assustando o jogo. Ah, então tinha que ter comido no esporro. Esse foi o erro, então. Não comiu no esporro. O cara sai da sideline. É. Você joga pirulito. Desculpa, você não tem condições nem de jogar e nem de ficar no pirulito. Você não entende as instruções. Se você não entende as instruções, você não entende o playbook. Então se você não entende o playbook, joga a Madden. Tô brincando. Se você, sem querer, criança que tava no pirulito ouviu isso, foi apenas uma brincadeira de péssimo gosto. Vamos pra próxima jogada. Top essa aqui, tá? Tem um fambulzão do QB recuperado pelo time B e aí vai acontecer alguma coisa que eu não sei exatamente o que é. Mas aí o meu ponto é, não é o que aconteceu. É o sinal. Parece que o Heff vai anunciar, ele quer anunciar que a volta aconteceu após a jogada. só que ele mete um sinalzão do basquete, cara. A gente não tá no basquete, tá no futebol americano. Eu já apetei futsal, futebol e assim, eu tentei fazer isso e foi ruim pra mim. Tanto que eu parei de apitar futebol e futsal porque só pensava no futebol americano. esse sinal que ele tá fazendo ele tá querendo dizer que foi após a jogada. Após a jogada não é esse o sinal, tá? Após a jogada você vai levantar a sua mãozinha para o céu e esse é o sinal de após a jogada e aí ele vai falar qual foi a falta. Se não me engano foi uma falta pessoal. Violência necessária. Acho que já... Foi uma antidesportiva. Uma coisa só. Foi antidesportiva? Eu acho que é... Acho que foi uma falta pessoal. O Pedro que sabe, né? O Pedro que vai... Cavalar vai saber mas eu acho que foi uma antidesportiva porque acho que eles reclamaram. Ele empurra o cara. O cara empurra o cara depois da jogada. Eu acho que ele deu violência necessária mas tudo bem, não tem problema. O problema vem agora que é esse sinal aqui, ó. Cadê? Esse sinal não existe. Esse sinal... Desculpa, ele existe. E é um sinal de violência e é um passador. Isso não significa metade da distância. Não significa metade da distância. Quando você verbaliza metade da distância a informação já está dada. Eu perguntei para o Jim Briggs o cara que faz o livro de regras. Eu falei qual é... Eu falei a gente precisa de um sinal de metade da distância para o gol. Aí ele falou não temos. Aí eu falei vai ter? Não teremos. Eu falei beleza. Então assim se esse sinal não existe é... é um sinal que confunde porque é exatamente o sinal de uma falta que é uma falta de violência ao passador. Então assim se for criar um sinal tenta pelo menos criar um sinal que não seja igual a outros sinais. mas assim fazer esse sinal é errado de falar que isso é um sinal de metade da distância porque esse sinal é um sinal de metade da distância. Beleza? E aqui a última para a gente fechar é o encaixotar maior avança é uma parada que a gente sempre fala não fica dentro da jogada vai ter um passe aqui para a parte de baixo do vídeo o jogador vai... Olha a gente já está o árbitro e o cara vai cair muito no pé dele. Então aqui nesse momento se ele para aqui se ele para aqui e espera a jogada acabar ele conseguiria dar o spot. E outra coisa tomar cuidado com a mecânica de contra campo porque o passe rolou nesse momento o avanço também. Como esse cara vai estar aqui no ponto do X o spot se tiver um spot de maior avanço é do head line do outro lado é aquela paradinha da mecânica de contra campo. Só tomar cuidado em relação a isso para você poder auxiliar o cara do outro lado caso ele não consiga dar o spot de forma correta. Beleza? Pedrão se quiser parar de gravar já para não ficar com o podcast do estudo de hoje.